A pauta foi a aplicação de uma resolução do Senado, que já vem do ano passado, que determina que as comissões temáticas da Casa deverão escolher pelo menos uma política pública para ser objeto de um relatório, ao final do ano, de avaliação dessa política pública federal. A minha comissão, por exemplo, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, escolheu o seu tema, que é a indústria nacional de defesa. Outras comissões também já escolheram, agora foi uma reunião do presidente com os demais presidentes das comissões para instá-los e marcar um calendário para o estabelecimento dessa pauta. No meu caso, eu tenho lá a educação, esporte e a cultura, e são sobre esses três temas que a gente vai fazer esse relatório para entregar aí até mais ou menos no final desse mês ou no meio de junho. No caso, esporte é sobre o Bolsa Atleta, Olimpíadas e Paralimpíadas. Eu tenho bastante certeza de que eu vou ter sabedoria, ajuda de papai do céu e a sabedoria para achar o relator perfeito para que a gente possa fazer esse trabalho e definitivamente o presidente falou que depois de feito esse trabalho mandará para o Ministério Público.